Nós que somos cristãos católicos lutamos muito pela defesa da vida, da vida que está no útero até a vida de todo ser humano vivente na terra. Lembrando do que Jesus nos disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso está lá no Evangelho de João capítulo 10. Pois bem, se defendemos a vida, não podemos de forma nenhuma trabalhar, agir pela destruição. E o que isso tem a ver com fake news? Tudo. Quando compartilhamos uma notícia sem saber se ela é verdadeira ou não, e se essa notícia difama alguém, fala mal de alguém, essa pessoa pode ter a vida destruída. E isso já aconteceu inúmeras vezes. Chegamos ao ponto de matar, matar mesmo, que foi o que aconteceu com o Fabiane de Jesus em São Paulo, linchado até a morte por causa de uma fake news que dizia que ela fazia magia negra com crianças. Ela morreu, a família ficou destruída e duas crianças ficaram órfãs. Um casal quase foi morto, teve o carro destruído porque disseram que eles estavam sequestrando crianças, aquele compartilhamento de WhatsApp. Enfim, são só aqueles exemplos reais. Quando a gente compartilha uma fofoca, uma mentira, uma fake news, a gente pode estar contribuindo para a morte de alguém, para a destruição da vida de alguém. Fake news também mata. Fake news também mata.